A carteirinha do Michel de 11 meses está quase completa. Falta apenas a vacina do rotavírus, que deveria ter sido aplicada aos 3 meses. Às vezes quando passa um pouquinho, muda um pouco a data da próxima, mas todas elas são tomadas. A falta de uma única vacina pode pôr em risco a saúde da criança. Sem a imunidade, elas ficam sujeitas a contrair doenças graves, como a coqueluche. Mães, como a Lorena, contribuem para a queda nos índices de contaminação. Ela nunca atrasou uma vacina do Arthur, de 1 ano e 5 meses. As mães, eu acho que tem que se conscientizar, porque é uma coisa que acontece do nada e às vezes você pode até perder um filho.